Eles acabaram comentando uma decisão que eles não leram, absolutamente regimental, democrática. Depois de decidir, eu pedi para que fosse ouvida a Comissão de Constituição e Justiça. Na terça-feira será ouvido o plenário do Senado Federal e esperamos que na próxima semana o Supremo Tribunal Federal decida também sobre a decisão, sobre a constitucionalidade da decisão. De modo que eu lamento as declarações do Paulo Brossard, do Carlos Veloso, porque eles falaram sem ler a decisão. E quando isso acontece é muito ruim porque acaba jogando conversa forte.